Sr. Presidente, Sr. Primeiro Ministro, um Primeiro Ministro que vem a um Parlamento ofender gratuita e levianamente um deputado é um Primeiro Ministro que não tem nada de edificante para dizer ao país. Um Primeiro Ministro, um Primeiro Ministro que lidera um governo das famílias, onde impera a promiscuidade e a podridão. Um Primeiro Ministro que lidera um partido que levou Portugal à bancarrota. Um Primeiro Ministro que foi Ministro duas vezes do Primeiro Ministro José Sócrates não tem autoridade moral para chegar aqui e apocar quem quer que seja. O Sr. Primeiro Ministro veio aqui falar do que não sabe. O Sr. comentou o que não lê. O Sr. falciou, perverteu, perverteu completamente a verdade. O Sr. Primeiro Ministro não tem noção daquilo que disse. E o Sr. Primeiro Ministro é uma responsabilidade acrescida, porque está sentado num lugar que exige nível e exige elevação. Foi aquilo que o Sr. Primeiro Ministro aqui não demonstrou. Sabe, Sr. Primeiro Ministro, sabe... Eu passo aos Srs. Deputados para fazerem filmes e para deixarem que a defesa da honra pessoal concretize. Sr. Primeiro Ministro, sabe-se, Sr. Primeiro Ministro, para defender e proteger os idosos não precisa de apocar ninguém. Precisa apenas de fazer outra coisa. Precisa, sabe de quê? De fazer um ato de contrição, pôr a mão na consciência e reconhecer aqui que foi o Governo do Partido Socialista 2010, que congelou as suas pensões. Foi demonstrar aqui, tem que demonstrar aqui, a sua incapacidade pelo facto de não ter regulado ainda o Estatuto do Vidador Informal. É reconhecer aqui que deixou o Serviço Nacional de Saúde no maior degredo de que há memória prejudicando os idosos. Eu termino dizendo isto. Tenho que concluir, Sr. Deputado. Aquilo que o Sr. Primeiro Ministro disse é mentira. Mas quero lhe dizer mais. Tenho que concluir, Sr. Deputado. Eu concluo, ao Sr. Presidente, há um ruído enorme no fundo. Faça favor, faça favor concluir. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Mas, por favor, deixem-me concluir. Só para lhe dizer isto, Sr. Primeiro Ministro. Eu tenho a certeza que o Sr. Deputado Fernando Negrão não tem vergonha de se sentar ao meu lado. Mas já não tenho a certeza do que o seu antecessor, António José Seguro, e muitas das pessoas que têm no Governo, têm vergonha de se sentar ao seu lado. Muito obrigado.